Você sabia que a cura quântica é algo que está acontecendo agora dentro das suas células? Você sabia que você tem uma inteligência celular através das células-tronco, através do seu sistema imune, que eles estão agora rastreando tudo que é inimigo seu dentro do seu corpo e que ele sabe o que você precisa ser curado e que muitas vezes você não se cura porque você vive num ambiente de estresse e que você simplesmente não autoriza o seu corpo a fazer o que ele mais sabe fazer que é lhe curar? Foi pensando nisso que eu organizei junto com minha esposa Eveline a primeira jornada da cura quântica. Gente, 17, 18, 19 de setembro e 22 de setembro nós vamos trazer cada dia um tema, vamos trazer a cura quântica no nível físico e psíquico, vamos trazer a cura quântica no nível emocional e também celular, vamos trazer a cura quântica no nível mental e epigenética a cura quântica no nível espiritual e sistêmico. Então vai ser algo perfeito, algo grandioso. Eu estou muito empolgado, entusiasmado quem me conhece sabe que eu sou apaixonado por essa temática e ajudar as pessoas a identificarem o seu potencial de cura isso me alegra muito. Então você poderá clicar em saiba mais é gratuito essa jornada, é toda gratuita entra, se inscreve, compartilha esse link para que mais pessoas possam ter essa oportunidade. Entra lá no nosso grupo VIP que nós vamos estar trazendo informações preciosas e cada dia nós vamos atender uma pessoa gratuitamente com reprogramação quântica, sei lá, para você ver uma cura quântica na prática. Quem sabe você não vai ter essa oportunidade de ser atendido por mim e pela minha esposa Evelina. Então tá aí, né? Tá aí a dica, clica em saiba mais ou clica direto no link e nos vemos lá no grupo o VIP do WhatsApp. E aí E aí Tchau, tchau.